Onde anda você, onde anda em teus olhos, e a gente não vê Onde anda esse povo, e esse povo, e por valor e beleza Onde anda a canção, que se ouvia mais tudo, e os pares de canto Onde a gente ficava lá, onde a gente se amava e cortava o seu idade Hoje eu saio, nas portas vazias, uma bonita sem nada de ser Na rotina dos pares, que apesar dos pesares, me trazem você E por valor e paixão, e razão e beleza Canta, 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 você vê que podia me aparecer Em esses mesmos lugares, mas foi nosso país, hoje eu em você Em esses mesmos lugares, mas foi nosso país, hoje eu em você Música 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 Música